Oi gente, ali é tudo bom? Hoje eu vou falar sobre o livro O Iluminado do Stephen King Esse foi o terceiro livro publicado O Iluminado vai contar a história do Jack Dorsey que se apega ao serviço de zelador no hotel Overlook como uma forma dele se reerguer na vida Ele era professor, mas ele teve uma queda muito decadente que foi misturada com alcoolismo, com agressão a alunos, até com agressão do próprio filho O Overlook é um tipo de hotel que fecha no inverno porque não tem condições climáticas pra ninguém ficar lá É muita neve, as estradas ficam fechadas, eles perdem a comunicação telefônica com o resto do mundo Então eles contratam o zelador pra ficar cuidando do hotel nessa época E o Jack Dorsey, através de um amigo dele, foi escolhido pra cuidar A família Dorsey, que é composta pelo Jack, o pai, o Andy, a mãe, o Danny e o filho se mudam pro hotel Overlook pra ficar 4 meses por lá O Danny tem 5 anos, 5 ou 6 anos se eu não me engano no livro Mas ele também tem uns ataques convulsivos Ele entra meio que em transe E ele sempre fala de um amigo imaginário chamado Tony Tony conta várias coisas pra ele E até conta um pouco as vezes sobre o futuro sobre coisas que vão acontecer e elas realmente acabam acontecendo Os pais não parecem muito interessados nisso Eles acham que é coisa de criança e que logo mais vai passar Eles não se interessam por esse lado psíquico da criança Quando ele chega no hotel, o Danny acaba conhecendo o Dick Halloran que é o cozinheiro do hotel E ele explica pro Danny que tem pessoas como ele Que tem pessoas como ele que a avó dele, a avó do Dick, chamava de iluminadas O Dick faz uma breve explicação do que é ser o iluminado E de como ele pode controlar isso, apesar do Danny, claro, não conseguir assim controlar muito Porque afinal ele é uma criança, né O livro é dividido em 5 partes A gente tem a introdução, que é a parte 1 Que é a entrevista do Jack com o gerente Uman E o Uman não gosta do Jack porque ele sabe do histórico alcoólatra dele A segunda parte é o último dia O último dia que eles estão fora do hotel A gente vai acompanhar ainda deles pra lá E a gente vê até assim, a precariedade da família O carro tá bem capenga A Wendy fica preocupada Porque ela não sabe se o carro vai conseguir chegar É nas montanhas Então é uma estrada bem perigosa E... enfim Tem a terceira parte Que é o Ninho de Vespas Que é quando a gente começa a ver o que vai acontecendo no hotel As coisas estranhas que acontecem A quarta parte, que é cercado de neve Que é quando eles não conseguem sair de forma alguma do hotel Por causa da neve Isso já era esperado E a quinta parte, questão de vida e morte Que aí já chega ao desfecho do livro Eu acho que o livro é bem dividido E assim, a gente vê as transformações graduais nos personagens Na verdade a Wendy fica um pouco isolada Porque o Jack e o Danny tem uma relação assim Muito forte de pai e filho Por mais que ela sempre conforte o Danny Que ela sempre esteja do lado dele Que ela defenda ele do pai O Danny claramente é mais apegado ao Jack A Wendy eu acho que no livro é uma personagem que não muda muito Enquanto o Jack sofre uma transformação tremenda E o Danny sofre um amadurecimento precoce A história do hotel é bem conturbada Foi uma sucessão de proprietários que não conseguiram fazer dar certo O hotel tem várias peculiaridades Primeiro, ele fica num lugar bem distante, isolado Ele fica quatro meses do ano sem funcionar Por causa da neve, é um lugar que neva muito E ele tem todo um histórico que só lugares muito antigos podem ter Muita gente morreu de forma violenta e querendo vingança E sendo humilhadas Então acho que é isso que o Stephen King quis passar Tem muito ressentimento dentro do hotel E esses espíritos tomam conta do ambiente e querem viver eternamente Então é por isso que eles querem pegar o Danny Mas ao mesmo tempo a gente tem o Jack Que acha que esse é um emprego que vai fazer ele se reerguer na vida Porque além de tudo, além de cuidar do hotel Ele vai poder continuar uma peça que ele está escrevendo E essa peça vai deixar ele rico e famoso Basicamente é isso que ele pensa Ele vai sendo influenciado por esses espíritos Que ficam falando com ele Que ele vai poder ser o zelador para sempre Quando eles pedem para ele trazer o Danny Mas por que? Vocês não me querem? Sabe? É uma coisa muito louca essa relação dos dois E aqui a gente tem bastante pancadaria Para quem assistiu a minissérie que foi feita em 97 sobre o livro A minissérie é bem fiel ao livro O Stephen King produziu, dirigiu, escreveu, sei lá Ele fez um monte de coisa nessa minissérie E eu acho que na minissérie a gente encontra algumas explicações Que a gente não encontra no livro Eu acho que os dois são complementares Como ele que produziu Acho que a gente pode assumir que sejam complementares mesmo Para quem também assistiu a versão do Kubrick de Iluminado Saiba que é bem diferente do livro Mas eu amo o filme do Kubrick Mesmo que o Stephen King não tenha gostado Um dos motivos pelo qual o Stephen King não gostou Foi por causa do Jack Torrance No livro a gente vê assim Uma transformação gradual do personagem O livro é dividido em cinco partes Então ele tem bastante tempo para desenvolver o personagem E no filme do Kubrick o Jack Nicholson já é o louco Ele já aparece assim meio loucão E é uma coisa bem exagerada Mas é uma coisa muito legal É uma versão diferente do livro Tem bastante coisinha que não é igual ao livro Mas o filme é demais Quando abre o elevador e vem aquele mar de sangue Eu acho uma cena maravilhosa Quando o Dennis sai pedalando nos corredores do hotel São coisas diferentes Então se você quer uma obra que seja totalmente igual ao livro Você tem que assistir a minissérie de 97 E se você quer ver, digamos, uma releitura mais terror E mais loucura do livro Então você vai preferir, vai querer assistir a versão do Kubrick Do Iluminado Não que a minissérie de 97 não tenha algumas adaptações Porque é claro que quando você passa de um livro para um filme Você tem que fazer algumas adaptações que dão certo aqui Mas não dão certo em vídeo Mas é a minissérie que é aprovada pelo Stephen King Então vocês podem assistir Vai ser complementar ao livro Eu recomendo tudo Toda hora o Stephen King lembra pra gente Que eles vão ficar isolados E que eles não vão conseguir sair de casa Que eles vão ficar com muita neve em volta deles E assim, isso vai trazendo uma angústia pra gente Porque você fica imaginando Você vai ficar quatro meses isolado de tudo Na verdade eu acho que seriam uns dois meses isolado de tudo Porque no comecinho do inverno e no finalzinho Eles teoricamente conseguiriam ir pra cidade mais próxima Mas mesmo assim, essa sensação que traz o livro é muito louca Coisas que a gente não tem nas versões em vídeo A gente não tem todo o histórico da Wendy A gente não tem esse sentimento de culpa que o Jack tem Por ter feito coisas que ele fez no passado A descrição que a gente tem do alcoolismo do Jack aqui é muito forte A gente tem três personagens principais E esses três são muito bem desenvolvidos A gente conhece a história dos três E às vezes eu não sei se o Stephen King quis fazer isso Pra gente meio que entrar na cabeça do Danny Mas na segunda parte O capítulo começa Mamãe estava preocupada Não que o Danny que esteja contando essa história Mas como a gente ouve todos os pensamentos dos personagens A gente meio que se sente como dele Como uma pessoa que consegue enxergar os pensamentos Sei lá, é isso que eu achei Ele é bem diferente de Carrie a Estranha E bem diferente da Hora do Vampiro Que foi uma drácula moderno Uma coisa que eu queria falar desse livro Um dos motivos pelo qual eu gosto de livros usados Pra começar A primeira página aqui Foi arrancada Aí, sei lá Eu viajo nas 10 Alguém pode ter anotado um número de telefone aqui E aí arrancou a página Pra ficar com o número Ou de repente tinha uma dedicatória Que a pessoa não gostava Ela ganhou do namorado Terminou com ele E arrancou a página Esse livro foi da Ana Maria Em 1979 Gente, isso aqui é lindo Eu gosto de imaginar coisas Sobre os outros donos dos livros Aqui que ele tá falando Que Carrie foi o livro de estreia dele E que já foi lançado no Brasil Sally Slott, o segundo Não foi lançado no Brasil Inédito E que O Iluminado foi lançado agora Trazido pelo círculo do livro E aí tem aqui O Iluminado Obra que como a maior parte De sua produção literária Tem como tema central Os ainda misteriosos labirintos Da parapsicologia É por isso que eu gosto De pegar essas edições mais antigas Porque eu sinto que elas têm alguma história Infelizmente a Ana Maria Não deixou nenhuma anotação aqui no livro Das partes que ela gostou Ou nenhum destaque Assim, eu fiz poucos destaques No livro E é isso gente Espero que vocês tenham gostado O próximo livro então Vai ser Dança da Morte Do Stephen King Ou The Stand E essa aqui é uma versão estendida Porque ele conta aqui Eu vou falar mais depois Quando eu fizer a resenha do livro Que ele teve que cortar 400 páginas Por conta de orçamento Mas então quer dizer que Isso aqui teria 400 páginas a menos Não fosse agora Que ele teve a oportunidade De completar o livro Na verdade foi em 80 e pouco Que ele fez essa republicação Mas enfim Depois eu falo mais na resenha E espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no meu canal Dá um joinha aí pra me ajudar E até o próximo vídeo